O dia de hoje é um dia muito especial, é o dia da aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes da área de Saúde. E nós aqui da AFIA, Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, estamos acompanhando os nossos alunos durante todo esse período, desde a sua chegada até a finalização da prova. Então essa prova vai atestar que o nosso ensino, o ensino ofertado ao aluno AFIA de Medicina aqui na Paraíba, é um ensino de muita qualidade e nós estamos muito felizes no dia de hoje. A nossa preparação já vem há algum tempo e os nossos alunos tiveram a oportunidade de conhecer detalhadamente como é que ocorre a prova do Enad. E a gente trouxe para eles todos os detalhes em relação a como se constitui essa prova, a importância dela para a carreira deles, porque não é só a questão de realizar a prova, é o que ela significa no pós. Então a gente trouxe essa consciência para eles, fizemos um trabalho de engajamento, então os nossos alunos eles estão engajados, animados, então nós estamos bem confiantes. Ao longo de toda essa preparação dos nossos Enadistas, nós utilizamos metodologias ativas, nós fortalecemos esses métodos que fazem com que os alunos sejam protagonistas nesse conhecimento e assim eles obtêm um sucesso, não apenas na prova do Enad, mas em todas as provas as quais eles irão submeter agora nesses próximos dias de residência, de concursos. Nós tivemos vários projetos, apadrinhamento, ilhas do conhecimento. Nós estamos muito felizes porque os nossos alunos estão muito preparados e certamente obterão um maior sucesso. Esse ano os alunos que fizeram a prova do Enad são incluintes, que vão concluir o curso de medicina até o semestre 2024.1 do 11º e 12º período. Esses alunos tiveram um ano intenso de atividades voltadas para o Enad e isso é um projeto que a gente vem desenvolvendo desde o ano passado aqui na nossa instituição e que a gente vai carregar esse projeto, essa linearidade para os próximos que irão fazer o Enad daqui a três anos, que são os alunos que hoje estão no 5º e no 6º período. Então a gente quer instituir essa cultura e para que esse aluno desde já, já vá se preparando, já vá entendendo a importância do Enad para a instituição e para o próprio aluno. Muito oportuno porque hoje a gente reúne os nossos estudantes em todas as unidades que têm concluintes e a gente vai poder comprovar por meio de um indicador regulado, né, essa proposta de valor que nós somos os melhores para ensinar medicina no Brasil. A gente teve uma preparação muito boa, muito intensa, com aulas simuladas, que a faculdade investiu muito nisso e a gente espera resultados excelentes, né, resultados bons para representar todo o nosso esforço durante esses seis anos de faculdade e também o esforço da instituição de promover sempre o melhor ensino médico possível. Poder chegar aqui e ter a oportunidade de colocar em prática todo o nosso aprendizado durante a nossa graduação é muito satisfatório. Eu estou bem tranquila, a faculdade veio preparando a gente já nos dois anos, desde o início do internato, com várias aulas, né, aulões para os professores. Estou ansioso, como todo aluno fica assim na prova, mas eu estou orgulhoso do nosso trajetório até aqui. E a faculdade contribuiu muito e contribui com o nosso crescimento profissional. Hoje, como diretor nacional de medicina, eu não poderia deixar de vir aqui e prestigiar a Afri-Paraíba nesse evento. E aí eu aproveito e desejo sucesso e sorte para todos os alunos da Áfia no Brasil inteiro. Estamos muito felizes com todos os resultados obtidos durante esse processo de preparação para a UNAD. Temos certeza do alto desempenho dos nossos alunos. Contem sempre conosco! Tchau! Tchau!